E aí, tudo bem? Bom, vamos continuar então a nossa série sobre otimização de imagens e agora eu vou construir, nesse vídeo agora eu vou construir um HTML com várias imagens que eu baixei do Unsplash, tá? Então vou escrever HTML, CSS, JavaScript e não vou otimizar imagens. Vou cometer erros comuns que geralmente os desenvolvedores cometem quando estão na pressa ali, não dá tempo de otimizar e tudo mais, ok? Porque talvez esse vídeo não seja útil para você, eu vou escrever HTML, CSS, é basicamente isso que eu vou fazer, não tem nem JavaScript, nada disso e tal. É um vídeo curtinho, como eu vou escrever com base na linha de comando aqui, talvez seja interessante você assistir, mas se tiver chato, pode pular para o próximo vídeo, que é onde eu vou de fato otimizar, beleza? Bom, eu salvei aqui várias imagens que eu baixei lá do Unsplash, elas estão aqui, olha só que legal. Deixa eu ver que tamanho tem, tem 53 MB, porque, claro, as imagens são enormes aqui e tudo mais, né? Vamos lá. Muito bom. Então, eu vou entrar na pasta, ah, tá. Vou criar uma resize aqui. Convert, thumbnail, 960, Como é que faz para ter qualquer valor, qualquer tamanho? Vamos lá. Imaging Magic Convert Resize. Ah, sim, conectar na internet é importante, senão não rola. Resizing or Scaling, é isso aqui que eu queria. É isso aqui que eu queria. Hum, riso. rapaz, eu não sei, então eu vou fazer o seguinte ele não vai ignorar o aspect ratio, só por resize mesmo desse jeito, vamos ver o que acontece elas estão do tamanho original, porque eu errei um atributo aqui, eu acho que o resize é só um sinal de menos, é isso aí e aqui estão entrando as imagens, olha com 960 pixels de largura todas elas então, image magic, que é essa ferramenta de linha de comando que eu estou usando é um negócio que vale a pena conhecer se você é desenvolvedor web eu uso o tempo todo para lidar com imagens faz bastante diferença compensa, vale a pena mesmo vamos ver aqui, qualidade da imagem ok, tá bom bastante bom muito bem e eu vou gerar um html agora essas imagens vem todas lá do unsplash conhece o unsplash? esse site aqui, olha só acho eu dar dica aí para você imagens lindas sempre aqui de uma galera que está liberando as imagens para você usar só precisa dar o crédito pode usar à vontade é bem legal muito bonito dependendo do que você for fazer é bem útil aí conhecer bom, vamos lá section cujo id vai ser gallery barra section vou pegar essas imagens aqui colocar aqui dentro e aí para cada uma delas eu vou fazer o sync give img-crc igual a resized barra um p aqui para os créditos desse jeito barra p barra give e é isso aí vamos mandar repiquir olha lá funciona vou mandar repiquir mais umas dez vezes funcionou mais duas vezes está aí exceto por essa aqui que era da NASA e aí não tinha sobrenome de ninguém então eu preciso só tirar o número ali muito bom tem um html tá aí meu html com a galeria de imagens e o crédito de cada cidadão ali olha só da hora né muito bom vamos fazer um pouquinho de css agora aqui vamos lá section gallery vai ter max width de 960 pixels width de calc sem vw menos vou deixar 20 pixels de cada lado vai ter margem vai ter margem de 20 pixels desse jeito section gallery img vai ter largura de 100% section gallery gallery give vai ter position relative e o p lá dentro vai ter position absolute right zero bottom zero bottom zero padding de 10 pixels background preto com 50% de transparência cor branca deixa eu ver como está ficando está aqui o crédito do cidadão ficou ali no cantinho do jeito que eu queria faltou aqui imagem 20px alto desse jeito para deixar a galeria centralizada assim então tá aí tem uma galeria de imagens está funcionando eu queria no começo agora colocar o logotipo será que eu apaguei aquilo? ah não, está aqui o logo então vou pegar esse logo aqui sem otimizar também vou colá-lo aqui e vou renomear para vise svg muito bom vou lá no meu html e antes da section gallery aqui eu vou colocar um header com o logo da vise vou colocar aqui mesmo só para não perder tempo e está lá logotipo da vise em cima galeria de imagens embaixo muito bem essa imagem do logotipo aqui ela vem lá do svg e tal o ideal seria eu definir um tamanho para ela aqui ok? então a gente vai fazer assim header e mg vai ter vai ter largura mínima de 360 pixels e vai ter largura de 30 vw então vai ficar maior 30 vw ok? e é maravilhoso você poder fazer isso né? esse vg é muito legal você põe o tamanho que você quiser não precisa se preocupar com o tamanho da imagem ok? queria que fosse maior queria que fosse menor no layout pode experimentar à vontade não tem que abrir o photoshop e redimensionar a imagem nada disso né? e aí eu estou garantindo aqui não deu muito certo não peraí vamos ver o que eu fiz de errado 30 vw já dá 360 pixels muito cedo né? vou pôr o logo maior aqui só para demonstrar olha só a ideia seria 50 vw mas quando bater em 360 pixels ele não diminui além disso ok? porque a ideia é que funcione se bem que se eu deixar ele com 360 pixels certinho num celular com tela de 360 vai ficar bem ruim né? preciso diminuir aqui também vamos pra... aqui 240 então eu vou deixar daquele jeito olha só 240 é o mínimo e vai ter 40 vw então tá lá fica bom no celular e ele aumenta de tamanho sozinho aqui se a sua tela for grande maravilha tá feito 40 vw será que vai ser na tela de alguém cara? um cara que tem resolução pequena talvez 40 vw seja mais do que os 960 daqui tá vendo? e aí isso também seria um problema então vamos fazer um max width aqui 800 pixels pronto ok? mesmo que a tela do cidadão seja enorme não tem problema vai ficar harmonioso ali proporcional show tá aqui tá feita a nossa galeria não fizemos otimização nenhuma eu vou colocar essa pasta agora dentro do meu servidor web é www localhost por que colocar no servidor web? porque aí eu consigo vir aqui e fazer tasks aqui network então olha só tem 1.7 mega cara tem um monte de sites por aí maior que isso viu? então só redimensionei as imagens no image magic aqui e já tá de um tamanho que é o tamanho que muitos sites por aí tem ok? agora vamos aqui brincar de throttling vou colocar aqui um bom 2g ok? e aí vamos recarregar e olha lá experiência maravilhosa o usuário tá tendo ó imagens aí carregando 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 e cara isso aqui é 1.7 mega mas não é assim site muito grande tem um monte de site por aí que tem esse tamanho tá vendo? ok? mas é lento né? é lento pra caramba então se o cara tiver uma conexão lenta ele sofre sofre mesmo olha lá levou pra carregar 30 segundos ok? um 2g bom se for num 4g regular claro diferença bastante grande mas mesmo assim tá lá 3.47 segundos ok? página com imagens tá? 3.47 segundos é dá tempo de sobra pra ferrar e trocar os 4 pneus de um carro de fórmula 1 ok? e o cara tá aqui esperando pra ver a página a gente vai no próximo vídeo então otimizar essas imagens a gente vai também dar uma mexida no jeito do carregamento aqui e aí a gente vai tentar deixar essa página melhor e aí comparar esses números beleza? é isso aí valeu até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí